A imprensa marrom, a imprensa estatal, que pró-sistemas, essa já desenvolveu uma narrativa que é replicada em praticamente todo mundo. Você veja a esquerda norte-americana falando que foi um setup, foi um mock. Até porque apareceu aquela foto depois dele, né? Começa a desconstruir todo o momento. A mesma coisa está sendo replicada aqui. Mas o que é importante é a aderência. Eles podem falar o que eles quiserem. O importante é a aderência. Eu não estou vendo aderência nenhuma com relação a essa narrativa falsa que eles estão falando e que não foi um atentado contra o Trump, que foi, de fato, uma mise en scène. Eu adoro botar palavreado francês aqui, que é o que me vem à cabeça às vezes. É o mise en scène ali do Trump para se fazer valer mais. A verdade é essa, é o que a Ana Paula falou. O Trump não precisava disso. Porque a vitória dele já estava traçada e expõe cada vez mais o nível que esse pessoal... Eu digo... Eu não sei se é ser humano. Quando você tem um ser humano que deseja a morte de outro ser humano, ou que valida isso, ou que tolera e até incentiva nas suas narrativas, continua sendo um ser humano. A gente pode até discutir isso. Na minha opinião, ele deixa de perder umas qualidades que o faz ser humano. Ele passa a ser um animal menor quando ele deseja o mal. Eu não desejo o mal para ninguém da esquerda no nível de querer fazer esses fuzilamentos, a não ser que seja, de fato, já um genocida. Mas eu não desejo mal ninguém na disputa política, no gênero... Ah, se for matar... Eu não vejo isso. Mas eu vejo isso na esquerda. Porque a esquerda é anticristã. E esse movimento anticristão, anarquista, não é de agora. Isso, 200 anos atrás, criou-se um movimento que chamava-se Propaganda of the Deed. Ou seja, era a Propaganda pelo Feito e que incentivava pessoas a cometerem atos como esse, como método de propaganda. E a propaganda de um feito desse era importante para a ética revolucionária, porque você mata símbolos. E é isso que acho que está acontecendo aqui. O Trump é um símbolo. O presidente não é só um governador do país, mas ele é um símbolo de chefe de Estado. Ele concentra várias vertentes ali de poder. Não é um poder só de mando efetivo, de facto. Ele tem um poder simbólico também. Então, esse poder simbólico é o que galvaniza a amplitude da opinião pública. É contra isso. Então, o poder dele de governo, isso, de fato, é secundário agora. Vocês atacaram um candidato à presidência em que uma parcela expressiva da população norte-americana quer ver como sendo o seu líder. Então, no mínimo, você ataca o símbolo, você ataca também as instituições e tudo que os Estados Unidos representam. Então, tem o que, em opinião pública, chama-se rally around the leader. Todo momento de guerra, não importa o presidente, se ele é democrata ou republicano, rally around the leader. Vamos fazer ali uma junção em volta de quem seja o líder, porque perder a gente não pode. Depois a gente discute internamente o que fazer. Então, acho que quando você tem atentados, acaba gerando esse tipo de efeito. Mas eu quero voltar a esse tema mesmo, da ética, porque essa ética que a gente vê revolucionária na imprensa, na política, na sociedade, que desejando a morte, desejando o mal, a nível de poder tolerar e falar que tem que matar mesmo, é isso aí, essa ética é anticristã. E essa ética anticristã, aonde que está ela? Está dentro da burocracia, a burocracia não humana. Está dentro dos sistemas, do Estado totalitário, gente que gosta disso. Então, tudo está casado. Tem que ter um tipo de personalidade que alimenta esse tipo de poder. E é exatamente esses perfis que têm sido valorizados nos últimos 30 anos. Lembrando, os Estados Unidos, nos últimos 30 anos, desde a partir do começo dos anos 90, começou o que o Bush mencionou de The New Order, uma nova ordem. E o que era essa nova ordem? No fundo, é o Partido Republicano, que ao invés de representar fidedignamente a Constituição norte-americana, começou a se abrir a grupos de interesse. Começou a ter várias interferências de fora para neutralizar o poder norte-americano no mundo. Exatamente para diminuir o impacto, a influência e o poderio bélico dos Estados Unidos em todo o mundo. Isso desvirtuou completamente a política norte-americana. Porque, de um lado, você tinha os democratas, que tradicionalmente representavam a vontade popular, sem muito ter balizas, e até a propriedade privada, no começo. Estamos falando lá atrás. O escravagismo eram os liberais, os liberais democratas que defendiam a escravatura, porque o escravo era uma propriedade do liberal-democrata. Então, tem muito Faria Leimert que acha que o Partido Republicano é o racista, e que o democrata é o bonzinho. Não, não, não. Tradicionalmente, o democrata sempre foi o malvado nesse sentido. KKK. KKK, tudo era democrata e liberal. Os primeiros senadores negros, todos republicanos, os primeiros deputados, todos do Partido Republicano. E aqui no Brasil, quando foi da escravatura, o movimento era majoritariamente pelo Partido Conservador, contra a escravatura. Então, é engraçado, não era o movimento dos liberais, não era, nem dos republicanos, era o movimento do Partido Conservador. Então, a gente tem que voltar um pouquinho na história para pontuar isso. E, naquela época, criou-se esse movimento anarquista de murder, ou de propaganda of the deed. E esse movimento era o movimento anarquista que pregava exatamente esse tipo de morte. Quando chegou na Revolução Russa, Lenin e Trotsky olharam isso e falaram assim, ok, acho que assassinatos de políticos, de reis, está dentro do aceitável, está dentro da nossa ética. No entanto, olha o raciocínio deles. Eles não eram contra o assassinato. Eles eram contra o individualismo do ato. Eles achavam que tinham que matar um rei, matar um político, mas em função de uma mobilização popular. A massa tinha que completamente, ou seja, linchar aquele líder em praça pública, como depois eles fizeram com Mussolini. Lembrando que Mussolini foi morto nas fronteiras, mas depois, como símbolo, revolucionários levaram Mussolini morto com a sua mulher e mais um, e o penduraram lá em Milão e aí fizeram o assassinato, o murder of the deed, o propaganda of the deed. Então, esse movimento anarquista revolucionário está aí ainda, viu? Ele não parou, ele continua. E ele existe aí na mídia, ele existe na política, só que ele não é tão visível. O próprio Lenin e Trotsky falaram, olha, a gente não pode, agora que nós temos o poder da Rússia, não vamos continuar. Na nossa vez, não, né? Não vamos chancelar isso de uma maneira muito pública, mas ele continua. Eu acho que ele veio até para os Estados Unidos dentro da própria escola de Frankfurt. Saúl Alinsky trouxe essa aura exatamente do que o Luiz Felipe estava falando e ele sempre disse que nós temos que ter paciência, porque nós vamos nos enraizar na academia, nas faculdades e hoje, apesar da retórica de tolerância e de congregação, a alma é essa. É porque o discurso é o oposto. A alma é essa, a escola de Frankfurt é puramente isso e se você ler Rules of the Radicals, você percebe exatamente que esse é o objetivo, é o final. As ferramentas que nós vamos usar, elas podem até ser diferentes, mas nós vamos chegar exatamente na gênesis do movimento de onde a gente nasceu. E aí E aí